Essa gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sonaiá Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Por que são Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde em balada Quero que te conhece Uma bruta da dança Volar até o sol Olá chicos e chicas Que tal? Uma vez mais bem-vindos ao canal Bueno, nesta ocasión mostré Outro busto muito parecido a as anteriores É que com os colores que estão fazendo Não dá ganas de estar assim em traje Ou com roupita fresca E, bueno, como veis Llevo um trajito em tono branco Llevo aqui um bordadito É em manga hueca E, bueno, como veis Trae os bordaditos estos De botones, todos E, bueno, mirar La calidad é super fresquita E, bueno, lo llevo a juego Con este cinto em color camel Uma cosita dorada aqui E esta sandalia Em color camel Que já me habéis visto Junto com o cinto em outros roupings Como se lleva tanto o color camel E o podes compaginar Bastante bem Pois aprovecho E con todo o que pueda Quando meto Depois llevo de complementos Este anillo Que também já me habéis visto Em outras ocasiones Llevo estes pendientes Em color madera Más clarito Más oscuro E llevo esta pulsera Que es en madera Tambien bolitas Igual que el pendiente Como podéis ver E en color bronze E, bueno, de look Ahora mismo estoy sudando Como un pato No se va a ver muy bien Porque vengo de una sesión Y, bueno, con los calores Pues no me ha aguantado Nada del maquillaje Y ya se me ven Pues algunas caspitas Y eso que tengo en la cara Pero como veis Llevo un color Muy clarito en los ojos Es como un bronze Y un poquito de vainilla Para iluminar, ¿vale? Y, bueno, chicas Este es el outfit Muy fresquito Como podéis ver Y, nada Que os mando Mucho beso Y espero que os guste Bye Bye